Bota Racine Neto pra elas jogar a bunda Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Os amigo tá arre Tu pode escolher Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Gulosa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Fode, fode com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir Se tu quer fuder tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Fode, fode com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir Bota Racine Neto pra elas jogar a bunda Olha só quem brotou no bebê Louquinha pra fuder Os amigos tá pareto Tu pode escolher Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Mulanza nem chama amiga Pra entrar no pau Se tu quer fuder tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Fode, fode com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir Se tu quer o bebê Se tu quer fuder tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas Tu entra na rua de trás Ou então vira esquenta Fode, fode com o vapor Mama usa atividade Mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o baile Ele te leva pra teto Vai tomar banho contigo Vai te fuder gostosinho E você vai dormir Bota Racine e Neto Pra elas jogar a bunda Ai que delícia E você vai dormir